Música Centro Cuidado Paletivo Xihalahane se atende paciente nebe com condição grave. O Ministério da Saúde estabeleceu na Centro Cuidado Paletivo Xihalahane o de ralo tratamento para paciente iracnebe moras crônico e o paciente iracnebe la beleona ralo tratamento e hospital que a médica se decide filaba uma tamadurante ne paciente baraco condição grave e la deitia uma tola convida. O estabelecimento centro ne Ministério da Saúde e Serviço Ramutu Coesia Pacific Paletivo Xihalahane a rufo treinamento intensivo para pessoal saúde e se todo mundo o ensama que atende paciente iracnebe com condição grave. Moras crônico, moras em cancro moras em cancro, moras em cancro, moras em cancro moras em cancro, moras em cancro se cobram os cuidados paletivos. e da preparação fisicamente funciona dia cona e da área que está infraestruturamente botu tudo quase dia, bela funciona e da fase de preparação de recursos humanos nem bem, mas tamo não, o paciente não explica treinamento intensivo lau ela pessoal entende de dia cuidados paletivos nem bem, mas não tem cuidados paletivos nem bem o paciente nem bem tomate ou termina, nem faze termina terminação nona, lá hoje nem bem, mas foi recupera e foi assistência de digno para moras em cancro nem bem, mas que ia fazer barra e o tempo barra e o hospital beli arreglaram hora e liu halo e tamo salo se haneçando doutora Silvia, o se exige pacific palletive care neutro nebe facilita treinamento intensivo para pessoal saúde até tem treinamento cuidado paletivo importante tebes tamo beli aceia conhecimento médico siranean o ensama beli halo atendimento para pacientes se hanebe moras crônico ame o se equipa esse pacific palletive care neutro ame mai hane ato suporta governo liu si ministero saúde e o refor treinamento intensivo baitane pessoal saúde sirane ato insama que sirabele ia conhecimento conaba cuidado paletivos e ati morreste cuidado paletivos ne importante tebes tamai haneba ita ato atende no halo tratamento baema moras crônico sirane liu liu bacira nebema co condição grave tinanaro no heladete e a uma entao cuidado paletivos ne ato beli tamai tambasira ter plano ministero saúde centro cuidado paletivos ne se funciona i atina nguin tamai precisa instala tan laboratorio onde atende paciente nebema moras cancro santina de jesus dito silva gemen